Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva, tá bom? Já ativem o sininho também da notificação pra não perder nenhum vídeo. Já deixa aquele joinha que vocês vão ajudar muito o canal, beleza? Sei que vocês devem estar estranhando o cenário aqui atrás. Eu peço mil desculpas a vocês, mas aconteceu uns contratempos aí, não quero entrar em detalhes, coisas particulares, e eu tive que mudar o cenário, tá? Eu não estou mais onde eu estava, tive que vir pra outro lugar, então aqui é tudo meio improvisado, mas desistir jamais. E eu vou continuar por vocês, porque eu sei que vocês gostam do conteúdo e vai ter caça, e vai ter muita caça agora, porque o tanto de vídeo que eu puder fazer, eu vou fazer, beleza? Então agora solta a vinheta e vamos falar muito de Palmeiras. É, gente, oficial, né? Adeus Copa América, graças a Deus. E agora vamos voltar aos jogos do Palmeiras. Ai, que saudade que eu estava disso. E a primeira matéria que eu vou aqui ler pra vocês, passar a informação, é sobre o tanto de pontos que o Palmeiras pode estar conquistando aí até o fim do primeiro turno. Então eu vou ler um pouquinho pra vocês, deixar a minha opinião também, e é muito importante que você deixe a opinião de vocês também no comentário, tá bom? Então vamos lá. Líder do Brasileirão com 25 pontos e 5 de vantagem sobre o segundo colocado, temos mais 10 jogos até o fechamento do segundo turno. E só vamos enfrentar dois times que fazem parte do atual G6, que são eles Flamengo e Goiás. Os oito restantes são eles Grêmio, Ceará, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, Goiás, São Paulo e os Gambás. Não acho que teremos jogos fáceis, tá? Desses oito que eu citei aí, eu sei que a maioria não está no... A maioria não, nenhum deles está no G6, mas são equipes qualificadas e que podem haver surpresas. Nós teremos em casa o Vasco, o Bahia, o Fluminense e o Cruzeiro. E somando esses pontos, eu acredito que se a gente dá pra gente ganhar todas, por ser em casa, então dá pra gente fazer só aí 12 pontos. E depois logo nós pegaremos fora de casa o São Paulo, que também dá pra ganhar, dá pra fazer três pontos lá. Tem o Ceará, que também dá pra ganhar, dá pra fazer mais três pontos. Tem os Gambás, que não é que dá pra ganhar, é obrigação ganhar, então pode botar três pontos, que eu quero que ganhe. Tem o Grêmio, que aí eu já acho um pouco mais difícil, por mais que ele não esteja no G6, mas é uma equipe qualificada. Então, um empate, talvez um ponto. O Flamengo também é complicado, né? É um jogo que vai ter muitas surpresas, então acho que também talvez um empate não seja ruim, por o jogo ser fora de casa, então mais um ponto. Depois nós temos o Goiás, também fora de casa, que dá pra buscar mais três. Então, somando tudo isso, na verdade é a minha soma, tá? Eu acho que daria pra fazer 12 pontos em casa, 14 fora, 14 fora por ser mais times, né? Que nós enfrentaremos fora de casa. Daria um total de 26 pontos, com 25 que a gente tem, terminaríamos o primeiro turno com 51. Seria maravilhoso! Acredito que seríamos líder absoluto, né? É que o campeonato é longo, tem muitas coisas ainda, nós temos Copa do Brasil, nós temos Libertadores, dá pra fazer uma mesclagem aí, uma rodagem de elenco. Não digo que tenha que trocar todos, tá? Pelo amor de Deus, Filipão, você não vai trocar todos, você vai colocar mais que a metade do time titular, e mudando algumas peças só, pra gente fazer essa rodagem legal, e não perder o nível, né? O nível técnico do Palmeiras, que a gente terminou a parada aí, antes da parada nós terminamos muito bem, beleza? Então vamos ver aí o que vai ser, deixa a opinião de vocês aqui, quantos pontos vocês acham que o Palmeiras pode fazer até o fim do primeiro turno. Beleza? Vamos pra próxima notícia, que é sobre o Ramires, gente. Por enquanto, o único reforço vindo de fora está sendo o Ramires, mas infelizmente ele ainda está sobre cuidados do departamento físico do Palmeiras. O nosso meia tem trabalhado em dois períodos para antecipar sua liberação, intercalando entre o centro de excelência e o gramado da academia de futebol. Ainda não tem um prazo para sua integração ao grupo, mas é nítido a evolução desde que ele chegou ao Palmeiras. Há um cronograma especial para Ramires, pois o jogador não atua com frequência, há um ano e meio. A parte burocrática já está ok, o nome dele já aparece no BID da CBF, beleza? Ou seja, quando estiver apto fisicamente, poderá ser relacionado tanto para a Copa do Brasil como para o brasileiro. Na Libertadores, ele pode ser inscrito no mata-mata. Então, eu acredito nas minhas contas que daqui a um mês, mais ou menos, e pelas informações que eu tive, que o Ramires estará disponível, pode ser que antes. O Palmeiras sempre surpreende. Antecipando os atletas, às vezes dão uma data e daqui a pouco, na hora que vai ver, o jogador já está apto a jogar. Então, veremos. Acho que o Felipão, como eu disse já várias vezes sobre o Ramires, será que achar uma vaguinha para ele aí? Uma vaguinha vai achar, né? Porque, por enquanto, nós estamos participando de três competições e dá para fazer essa mesclagem legal, descansar o nosso Pitbull, descansar o nosso Bruno Henrique, descansar os outros meios, a Scarpa, vamos ver, onde o Felipão vai botar o Ramires. Beleza? Deixo a opinião de vocês aqui também, o que vocês acham sobre esse assunto e logo mais tem vídeo para vocês e logo mais teremos um pós-jogo para falar do jogo entre Palmeiras e Internacional. Estou ansiosa para assistir, gente. Nossa, parece que passou já uma década sem ver o Palmeiras jogar. Que saudade do caramba! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais essas informações que eu trouxe para vocês, tá? Muito obrigada por ter participado junto comigo de mais um Palestrina News. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até mais e avante palestra! E aí que o cenário está um pouco diferente. E aí É? E aí E aí E aí Obrigado.